E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk! Eu esqueci o que eu tinha que fazer. Ok, eu fiz Snowpitch. Eu não entendi, eu fiz Snowpitch. Eu posso ver. Qualtril. Destrói Steam Core Deixa eu fazer as equipes Já que passou a tempestade Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte Eu vou fazer a minha parte É isso que é bizarro. O que é que faz isso? Vamos lá. 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 Eu deixo você abra o nosso grande líder. Esse time é só mute. O que é isso? Eu estou com um... O que é esse cara aqui é? O que é esse cara? Todos os caros, escurem suas ferramentas. A mudança está terminada. Glória a nosso grande líder. Oh, cara. Até que embaixo, velho. O que é isso? O que é isso? Obrigado, Alina. Obrigado, Alina. Agora marcha para o trabalho. Tchau. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Ele tem 50 de steel O que é isso? 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 . . . . . . . . . Attention! Shift is over! Proceed to Quarters! Praise our glorious leader! . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus, cadê? Que bonito. Obrigado ao nosso líder por esse novo dia. Agora marcha para o trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Volta. Volta. Morreu. 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 Obrigado nosso líder por esse novo dia. Agora, vamos ao trabalho. Atenção, a mudança está terminada. Proceda para a corteira. Parabéns nosso líder glorioso. Ai... Despenso. Atenção. Desfazer. Atenção. Vamos fazer alguma construção aqui. Public. Vamos fazer um monumento aqui. Vamos fazer um monumento aqui. Atenção. O trabalho é a virtude. Parabéns nosso grande líder. Vamos fazer uma autoélicia. Não sei, cara. Acho que depois que eu me estabilizei, não tem mais o que fazer. Oh, cruz, olhe o seu pedaço. O muda está terminando. Glória ao nosso grande líder! vou fazer mais partes bridge, bridge, bridge bridge, bridge, bridge Get it in post Get it in post Get it in post I thank our leader for this bright new day Now march to work I've done all the research I've done all the research Exploration I'm going to do more points Let's go When do you want to have the points? Who will you? Atenção, a mudança está terminada. Procedem para o Quartus. Pense nosso líder glorioso. E aí Ué Entendi agora saiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Frut Carvão Apuzão Vem, avançar seus equipamentos, o movimento está terminando. Glória a nosso grande líder! Vamos ver quantas coleções eu fiz, parece que pega 15 O nosso líder nos chamou de trabalho, os fracos vão ser ser culpados A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL By order of our great leader, work shift is over. March to your quarters. CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . All crews, turn over your tools. The shift is over. Glory to our great leader. . 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 E aí Basta Ah, basta. Sende estupido, pique-a-pente. All crews, turn over your door. The shift is over. Glory to our great leader. Cara, não tem mais espaço. Aeee, mais uma casinha aqui. Pique-a-pente... Ah... Vamos lá. Vamos lá. Agora marcha para o trabalho. Jeffers 2 desse aqui. Saindo de tarp. Jeste de tarp. Quarta de tarp. Essa es latest do software. O que você vai instalar de tarp. A gente vai instalar de tarp de tarp. Deixa de tarp de tarp de tarp. Essa é a do que... Jeste que existe supere. Está bem de coeridas. Vamos lá. Bom, já fiz todo o upgrade aqui possível, recurso, item já fiz, exploration já fiz, comida já fiz, agora é só fazer recurso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A large deposit Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O trabalho é virtuoso! Agradeço nosso grande líder! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maine. Tchau. 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 Tacloijo. Tchau. Cara, 300 de steel Esse aqui Esse aqui dá Onde tem aço, cara? Eu preciso de aço Tem aço aqui Ação 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 Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Slacos vão ser seriamente punidos. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Não é nada... Não tem mais o que ser feito nesse jogo... O que é isso? take for the coalmine Amém. Amém. All thank our leader for this bright new day. Now march to work. All right. Minha ordem de nosso grande líder, o trabalho está terminado, marcha para suas quartas. Obrigado por assistir.